Depois de amanhã, manda-te dizer o Senhor, você nunca mais esquecerá esse dia, e eu vou te dar dois motivos claros, de que essa revelação é com você, a saber que depois de amanhã, é o primeiro dia do mês 7, e o número 7 representa a perfeição, é o número de Deus, depois de amanhã, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, depois de amanhã, segunda-feira, dia 1º de julho, 1 do 7 de 2024, você nunca mais esquecerá essa data, eu vou te falar o porquê, nesse momento o cão está desnoite, já está desesperado, vai tentar te tirar daqui de todo jeito, mas ele caiu por terra em nome de Jesus, porque o que Deus fará na tua vida amanhã, o que Deus fará na tua vida depois de amanhã, vai ficar marcado, eu vou orar, aqui uma oração profética, uma oração forte, uma oração banhada em unção e azeite espiritual, e eu quero orar pela tua vida, então você vai registrar o teu nome, vai registrar o teu pedido de oração, você vai deixar o coraçãozinho nesse vídeo vermelho para me ajudar, e você vai fortalecer o meu conteúdo, com um presentinho sendo um patrocinador do meu perfil, porque o mês de julho, o mês 7 na tua vida vai fazer jus ao significado profético, vai ser perfeito, até hoje a tua vida ficou travada, até hoje a tua vida ficou bloqueada, até hoje a tua vida foi sinônimo de vergonha, escárnio, até hoje, você patinou, mas o Senhor está mandando eu lhe dizer aqui agora, filha, filho, descansa o teu coração, pois o mês de julho eu vou trazer novidade, a saber o primeiro dia de julho, vai ser um dia poderoso, um dia profético, um dia a qual Deus te visitará com manifestação, um dia a qual Deus te visitará com unção apostólica, eu via cadeias caindo por terra, eu via grilhões sendo espedaçados, despedaçados, e o Senhor sendo glorificado, então mês de junho você vai começar mil, vai começar cheia de Deus, vai começar cheia de Deus, vai começar com o pé na bênção, desfrutando do melhor dessa terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida, eu estou orando pela tua vida agora, eu estou determinando e decretando o teu milagre, a tua bênção, a tua restauração, em nome de Jesus, determina com fé, eu tomo posse.